Parto de bebê que dá-se em posição invertida dentro de carro em João Pessoa foi extremamente difícil, disse obstetra. Quem tem todos os detalhes e essa história pra contar é Hilary Christie. Isso mesmo, Alana. O parto aconteceu na quinta-feira 24, no estacionamento do hospital Edson Ramalho, em João Pessoa. O obstetra Ilano Guedes, que fez o parto do bebê, disse que o procedimento foi extremamente difícil. De acordo com o obstetra, ele já havia feito outros partos pélvicos antes, mas dentro de um carro foi a primeira vez, em 43 anos de profissão. O procedimento precisou ser feito dessa forma porque quando a mãe, uma mulher de 25 anos, chegou no hospital em um carro por aplicativo, o bebê já tinha começado a sair e apenas a cabeça estava presa. O médico explicou que o parto pélvico, quando os pés saem antes da cabeça, é difícil e é encaminhado para a cesárea em grande parte dos casos. No parto em questão, como o corpo do bebê já havia saído, faltando apenas a cabeça que estava presa, a equipe precisou fazer manobras para que o nascimento ocorresse em segurança. O bebê que recebeu o nome de Gael nasceu sem batimentos e precisou ser reanimado e entubado. Poucos minutos depois, o recém-nascido já estava respirando e foi estubado, permanecendo em observação na unidade de saúde. O bebê e a mãe passam bem. Volto com você, Alana. O bebê e a mãe passam bem.